Olá, me chamo Breno Ricardo Mito Fernandes, tenho 21 anos. Fiquei sabendo da formação UST através do carro de som, de lá fomos participados na seleção. Fui selecionado, encaminhado no centro de treinamento do CTA, em conjunto com o Senar e a usina. Lá, a instalação forneceu alimentação, forneceu ótima hospedagem, onde nós tivemos apenas que focar em fazer o curso e aprender o máximo possível de conhecimento lá. De lá, fizemos uma entrevista aqui na usina, onde nós tivemos a oportunidade de estar ingressando na empresa. Eu estou gostando muito da oportunidade que está sendo me oferecida. Estou adquindo muita experiência, muito conhecimento e eu recomendo a vocês que façam a formação UST.